Então, hoje eu tive uma surpresa interessante, foi lançado Marvel vs. Capcom para iOS, né? E achei interessante, assim, porque eu tenho jogado Marvel vs. Capcom no Vita. Então ficou aquela coisa, né? Como será que é jogar, mostrar uma comparação entre a jogabilidade dos dois, né? Tipo, um jogo de luta em só touch vs. 1 que usa o controle, né? Então, ó, aqui é o Marvel vs. Capcom no iPad. Eu achei meio estranho uma coisa, me deu a impressão que ele não tá rodando tão bem quanto no Dreamcast, não. Tive a impressão de que o framerate tá um pouco pior. Agora eu não sei se é porque eu tô acostumado com a versão 3D do Vita, né? Deixa eu tentar pegar uns personagens meio similares. Vou aumentar um pouco o som. Não, mas eu vou aumentar muito, senão não vai encobrir minha voz. E o Capcom no Brasil. Peguei o Rio. Eu já queria ter pego o Capitão América. Então, vamos lá. Então, esse aqui é o Playstation Vita, né? Claro, né? Esse aqui é o Marvel vs. Capcom 3, né? O do iPad é o 2. Não sei se eles não lançam esse aqui porque o iPad não aguenta ou... Pra ganhar uma grana fácil, né? Com a versão antiga antes. Esse aqui é o do iPad. Eu vou tentar jogar. A gente tem o controle touch aqui. Eu tive a impressão que... Teve um downgrade na animação. Assim, não no sentido de perder quadro, mas na fluência mesmo. O jogo rodava 60 quadros no Dreamcast. Isso você percebia pela movimentação do cenário. E no iPad parece que não tá não, assim. Tá meio... Parece que tá menos de 30 quadros, assim. O screen mesmo. A movimentação de tela. E agora você... Ficou um pouco com a versão touch do... Do Vita, né? Só que aqui no Vita ainda é mais automático. Você faz o combo completo só dando um clique, né? E no iPad você tem que... Ele não fecha um combo completo só tocando, né? Você tem que misturar um pouco, assim. Mas... Mas ficou bem esquisita a jogabilidade no iOS, viu? Sul Calibur eu achei que ficou legal. No iPad. Eu achei que tá bem jogável. Mas esse controle que a Capcom fez aqui ficou bem ruim, assim. A gente tem um botão pra soltar os golpes. Isso aqui eu acho bom. Se tratando de touch, né? Mas tá muito pequeno. Você não consegue tocar direito nas coisas. Então, se vocês verem o Sul Calibur, eu vou entrar no Sul Calibur só pra mostrar como até dá pra fazer um controle interessante no touch, né? Olha, esse controle é bem grande, tá vendo? Você fazendo um deslizar assim, você fecha um combo. Então, o Sul Calibur é um jogo que funcionou. Você, tá bom, não é tão bom quanto um controle, mas vocês estão vendo que eu tô conseguindo fazer os golpes e tal. Os botões são grandes, né? Então, eu acho que foi mais uma mancada da Capcom, assim. O Marvel vs. Capcom do iPads ficou bem... bem problemático, assim. Além de ter um downgrade no frame rate do jogo, ele tá quase impossível de jogar, assim. Ao contrário de Sul Calibur, que tá bem jogável. E claro, né? Se a gente for comparar com o controle, no caso do Vita, tem nem o que comparar, assim. Realmente não dá, assim, sabe? Mesmo os casos bem sucedidos do IOS, como é o caso do Sul Calibur e tal, não dá pra comparar, não. O controle ainda é outra coisa, né? Então é isso, pessoal. Foi só pra... A carga de curiosidade mesmo. Falou, abraço a todos.